Música 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 Mano, VR é um troço que, mano, não dá pra explicar Música VR é A fraga de todas as togas Música 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 Ai, ai, quem me saque eu passei? Ai, se ela for puto. Ai, joga assim, porra. Porra, ghost. Tô chegando. I'm the ghost Kratos. Não, responde ele. Tá onde, tá onde? Vai não. Acertei dois tiros de sniper nele, mano. Vem no peito. Só o colete, só. Não. Ele tá se curando ali atrás da ponteira. Tem granadinha, alguma coisa? Olha lá, olha lá. Ei, be careful. Ô, ghost, o que que é Onde eu moro? Ei, 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 ei. Cara tirando aqui. Ei. Nice. Tá direita, tá direita. Matou, matou. cara... Não, segue. Não, só vem. Não, você vai sair. Sim, que chegou. Cara tentando... todo gostei, vai ter rumo pra cá. Não, não, sim. Não, essa cena é ruim. vai ser que vai fechar aqui nós vai tomar na rambiola ele bem não deixe para o que é essa Ai, matei Ajuda aqui Calma, deixa eu vir pra trás Calma, calma, calma Vem pra cá Vem É, tiro em 15 Gás tá fechando Gás explode Calma, deixa eu virar Boa Amiguinho, amiguinho, amiguinho Cadê ele? Derruba, pô, faz kill Aí, tem mais, tem mais, tem mais É, deu Não, 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 não. Não, não vou tocar. Bom, fica aqui na casa para a cor, já era. Tira a arma das costas. Ih, costa, costa, costa! Matei! Estou deitado. Ai, não, não. São dois, são dois, são dois, dois guili, dois guili. Acertei, vamos, cuidado, tomei tiro. Cuida... Cuida a costa. Cuida a costa. Nice, 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 boa caramba! tira print, tira print cara, tu gravando e ganhando que mata tá porra 9 quilo, hein consegui tira tira